Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito, e me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, fica com esse daí, e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Sabe o que aconteceu? Mas espera, isso daí você está falando de juros comprando o que? Comprando, sei lá, papel público? Investimento financeiro, pode ser tanto o juro da dívida pública, a taxa selic, o juro da dívida. Por que nós temos uma dívida hoje, embora proporcionalmente no mundo ela é baixa, mas é uma dívida elevada? Ela cresceu muito nos últimos 20, 30 anos, desde os anos 90. Porque o juro é muito alto e aí o Estado, você é um investidor financeiro, então você comprava títulos da dívida pública do Brasil. E aí o Estado te pagava um juros orbitante, né? Então você fazia isso, você pagava em papel da dívida pública, em vez de você criar uma fábrica no Brasil ou um polo de tecnologia no Brasil. Então, quanto a isso aí, eu acho isso daí uma atitude, por mais que ela dê dinheiro e tal, não é boa pra sociedade, eu entendo isso. Mas é culpa do governo. Mas, por exemplo, quando eu investo... Também, é culpa de uma política do governo. É, o governo se pôs nessa posição de merda. Mas, pô, eu tenho uma graninha aí em empresas que funcionam, que giram essa minha grana, sabe? E nesse ponto eu não acho que tenha muito problema, porque se a minha grana tá aqui investida nessas caras que giram a minha grana, eles estão girando pra criar emprego, pra fazer não sei o que. Aí é outra coisa. É outra coisa. Política de crédito tem que existir. Isso é louco. O cara que tem uma empresinha, quer abrir um negocinho, o seu negócio, ele tem que ter um crédito pra poder vingar. Não tô dizendo que não tem que existir sistema de financiamento, sistema financeiro, crédito. Lógico que tem. Pro pequeno empreendedor, pro cara que vai montar, mulher que vai montar o salão de beleza no bairro. Pra as grandes empresas também, tu não é? Pra as grandes empresas também. Só que o crédito, eu acredito que o Estado deve dar mais oportunidades pra quem tem menos. Ah, sim.